Olá, meus amores! Tá tudo bem com vocês, meus amores? Comigo tá tudo bem, meus amores. Bom dia, meus amores. Ó, meus amores, eu vou gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês o meu pé de hora por nobre. Ele hoje, meus amores, hoje de manhã, amanheceu a coisa marra ainda, como vocês já conhecem, né? Vou gravar o vídeo pra mostrar pra vocês, pra vocês verem, mas eu creio que vocês já conhecem o pé do hora por nobre, afro, né? Vou só gravar o vídeo pra vocês verem que coisa linda aqui, meus amores, na porta da minha cozinha. Veja, meus amores, coisa linda. Que maravilha, que bença. Abriu essa arte. E hoje para a manhã ainda tem mais bastante calorias, porque não há muito calorias, mas não há muito calorias, mas não há muito calorias, mas não há muito calorias. ... . O que é isso? É uma coisa linda, tem umas partes aqui que não dá nem pra filmar, pra vocês verem, porque ficou aqui por trás, vou mostrar aqui, meus amores, isso é uma coisa linda, uma maravilha, a gente fica maravilhado, contemplando a natureza, né, que sempre eu falo pra vocês, meus amores, a coisa linda, vejam, meus amores, aqui, coisa linda aqui, meus amores, aqui por trás, aqui tá cheia, aqui essa parte aqui tá cheia também, ainda tem muito, muito buzo ainda, ainda, porque vai abrir. E, como vocês sabem, né, meus amores, que a afro do Oraponobre, quando ela abre, ela atrai muito inseto, atrai muito inseto, mas só quando a afro abre, quando tá com a afro, dá muita abelha, aquela abelhazinha, tem lindinha aqui, eu não fiz criação de abelha ainda sem ferrão, mas eu pretendo fazer, porque vale a pena, né, meus amores, vejam aqui o cacho, coisa linda aqui, meus amores, acho que o cacho, ainda tem muitos, como eu falei pra vocês, que ainda vai abrir, coisa linda, muito linda, meus amores. Aqui tá meu marido, Ivanildo, maravilhado aqui com a afro, do Oraponobre, ele tá, veio aqui agora de manhã, dando uma limpadinha aqui, tirando a folhinha seca, contemplando também aqui a natureza, deu joinha aí, Ivanildo, os seguidores do canal, deu joinha aí, Ivanildo, ele deu joinha, vem aqui. Aqui, meus amores, vejam, coisa linda, meus amores. Tá vendo, meus amores, coisa linda? Eu não tenho motivo pra ficar maravilhada com uma coisa linda dessa, veja aqui. Passar aqui um pouquinho pra mostrar aqui, vim aqui pra mostrar pra vocês aqui essa parte. Aqui tem muito maia, esse lado aqui, puxando aqui pro lado do muro. Tem muito maia-frô. Esse aqui, meus amores, coisa linda. Aqui também. Mais cedo, tava cheio de bizorinho, tava cheio de inseto, de abelha. Ainda tem aqui as abelhinhas aqui, chupando o melzinho da flor dela. Um cheiro, uma coisa linda. Mas o sol aqui começou a esquentar e elas estão, parece, não gostam muito, assim, do sol quente. Aí elas estão saindo mais. Veja aqui, meus amores. Tem tanto cacho aqui por debaixo, meus amores, que não dá nem pra eu mostrar direito a vocês. Mas vou puxar aqui só pra vocês verem a coisa linda aqui. Esse lado aqui. A do cacho maior do que outro aqui, uma coisa linda. Veja, meus amores. E é isso, meus amores. Meu pé de hora por nobre. E é isso, meus amores. Meu pé de hora por nobre abriu, agora de manhã. Quando eu, mas sim, o dia de manhã que vem aqui, ajeitar, dar uma ajeitada aqui nas plantas, como sempre eu venho. Agua, eu não tô aguando esses dias, porque aqui nessa região tá chovendo bastante, graças ao criador. Aí eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês, essas coisas lindas que eu não posso deixar de não gravar. Essas coisas lindas, meus amores, pra vocês. E ela abre de manhã, quando é de tarde, ela já tá murcha, é só o dia mesmo. A fruta dela, quando abre, ela tem um segredo, um mistério, que quem viu, viu. E quem não viu, aí não vê mais. Porque quando é de tarde, ela já tá toda murcha. A natureza, né, meus amores? Né? E aqui, meus amores, aqui eu termino. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva. Dê um joinha, comente, se inscreva. Ativa o sininho pra não perder a notificação. E até logo, meus amores.